E nem mesmo sabem o que fazer com esta graça, por isso eu lhes digo, rezem, rezem, rezem com o coração, para que compreendam dentro de que graça estrondosa Deus colocou vocês que são estas aparições aqui, para que vocês não emporcalhem a obra da Mãe de Deus, não estraguem o plano da Mãe de Deus mas antes, compreendam a grandeza das aparições dela aqui, a seriedade do plano dela e assim, deem os frutos de santidade que ela deseja, espera e precisa que vocês deem. Somente eu, Luzia, posso abrir os olhos de vocês e arrancá-los dessa cegueira em que estão diante de tão grande graça. Por isso, venham a mim, rezem o meu terço todas as semanas, pedindo a graça de eu abrir os olhos de vocês, para compreender a grandeza das aparições da Mãe de Deus aqui de modo que vocês colaborem com ela eficazmente e nunca, nunca magoem o coração desta Mãe que tanto os ama e assim, o plano de amor dela se realize perfeitamente no meio de vocês. A todos eu amo, a todos eu protejo, a todos eu abençoo e peço mais uma vez, rezem com o coração para que vocês possam enxergar tudo que precisa ser mudado em vocês e para que vocês saibam o que devem fazer para alcançar mais rapidamente a conversão e a vitória sobre os defeitos e misérias, pecados de vocês. A todos eu abençoo com amor agora. Dica Tânia De Siracusa E de Jacareí A todos eu abençoo com amor agora. A todos eu abençoo com amor agora. Meus amados filhos, hoje vocês comemoram aqui mais um aniversário mensal das minhas aparições. Comemoram também o aniversário da minha aparição em Vicenza, no Monte Ibérico, onde eu realizei maravilhas, libertando aquela região da peste, através da minha aparição, que levantou uma grande onda de oração e conversão, fazendo com que os meus filhos fossem libertados do grande mal que os assolava. A minha aparição aqui, como a minha aparição em Vicenza é uma grande graça e um grande dom do meu coração para vocês, meus filhos. Mas porque vocês rezam tão pouco, vocês não sabem compreender o valor da minha presença. Tempo virá em que as minhas aparições serão tiradas de vocês, e vocês chorarão e lamentarão por terem dado tão pouco valor a essa graça tão extraordinária de Deus. Se não querem ser esmagados pelo desespero, pelo arrependimento e pelo remorso no futuro, hoje mesmo, abram os seus corações para mim, abram os seus corações para compreender o valor da minha presença aqui. Coloquem as minhas aparições em primeiro lugar nas suas vidas, coloquem a minha presença aqui em primeiro lugar nas suas vidas, para que verdadeiramente eu possa inundar a vida de vocês com as graças e a luz que eu trago do reino dos céus. E assim, meus filhos, as vossas vidas serão luz pura para dissipar as trevas do pecado e de Satanás, desse mundo que já terminou de afundar no abismo da perdição e das trevas da negação de Deus. Eu continuo caminhando com cada um de vocês e continuo intercedendo diante do meu Filho por cada um de vocês. Eu os cubro com o meu manto e os abençoo agora de Fátima, de Vicenza, e de Jacarei. E de Jacarei. E de Jacarei. E aí E aí Vinda lá do céu Vestido de cor cinza Manto como neve Humilde e serena Um dia apareceu Em Jacareí A um jovem Tão simples Falando Suas mensagens Hoje faz tempo Que ela nos pede Conversão Viver o amor No dia a dia Que emana De Cristo Jesus Minha mãe Maria Roga A Deus Por nós Pede ao Pai A salvação Pro mundo A paz e o perdão Tchau 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 Deixai tudo e recebereis tudo. Entregai-vos completamente a Deus e tudo vos será dado em acréscimo. Rezai com coração, convertei-vos sem demora porque o vosso tempo é curto. Eu vos amo e não quero que sofrais no futuro, por isso vos digo, convertei-vos. Não querida mãe, não sabemos entender as vossas palavras, não sabemos sentir as vossas palavras em nosso coração, não sabemos corresponder as vossas palavras com amor. A senhora vem aqui há 24 anos e nós desprezamos a sua presença. A senhora está aqui 24 horas por dia neste lugar, escondida nesta capela, escondida nos altares, nas imagens lá fora, escondida na sua fonte e nós desprezamos a sua presença. Nós ignoramos a presença da senhora. A senhora já nos deu milhares e milhares de mensagens que nós jogamos de lado como um jornal velho que não vale mais nada. E não sabemos meditar as vossas palavras. Não sabemos estudar as vossas palavras com amor. Assim como uma criança que ganha uma pérola ou que ganha um rubi de um adulto e não sabe o que aquilo vale, por isso joga aquela pérola fora. Assim somos nós, jogamos as pérola das vossas mensagens. Jogamos a joia preciosa das vossas palavras de lado porque somos brutos, ignorantes, insensíveis e miseráveis demais para podermos olhar com amor as vossas palavras. olhar com amor as vossas mensagens. Somos insensíveis demais para sentir a vossa dor quando a senhora diz, eu sofro por vós, eu sofro pela perda dos meus filhos, eu não quero que sofrais no futuro, por isso vivei minhas mensagens. não querida mãe, não sabemos sentir vossa tristeza, não sabemos sentir vossa preocupação conosco, por isso tratamos a senhora de modo tão grosseiro, tão insensível, tão frio, tão indiferente. perdoai-nos querida mãe, perdoai-nos querida mãe, perdoai-nos porque não sabemos o que fazer com a graça tão grande das vossas aparições aqui. Temos sido negligentes, temos sido até mesmo temerários, tratando a vossa aparição aqui como uma coisa qualquer ou como um brinquedo. perdoai-nos, perdoai-nos e dai-nos a graça de de hoje em diante verdadeiramente amar vossa aparição aqui, colocá-la em primeiro lugar na nossa vida e tomar todo cuidado com as vossas mensagens para que elas no futuro não sejam a nossa condenação, por as termos tratado como uma coisa qualquer, como um traste qualquer e por termos superficialmente ou indiferentemente lido as vossas mensagens, escutado as vossas mensagens, dai-nos querida mãe, a graça de consagrar tempo para elas, que são a maior graça da nossa vida, são a maior graça da humanidade, a maior graça desses últimos tempos. Por essas mensagens, por essas mensagens, nos salvaremos ou seremos condenados? Por essas mensagens, o mundo será salvo ou será julgado e condenado para sempre? Dai-nos a graça de verdadeiramente colocarmos as vossas mensagens no lugar mais precioso da nossa casa e do nosso coração, tal como uma joia. Assim como não se joga um diamante, uma esmeralda, numa gaveta, como não se joga atrás de um móvel, como não se joga no chão, porque é uma coisa preciosa, assim também. Dai-nos a graça de não jogar as vossas mensagens em qualquer canto da nossa casa, em qualquer canto da nossa vida, tratando-as como coisa qualquer. Mas antes, dai-nos a graça de valorizarmos essas palavras, de amarmos essas palavras e de tratarmos essas palavras como o tesouro mais precioso que o céu nos deu, que o céu deu à humanidade, à nossa vida. Ajudai-nos, querida mãe, a compreender que se não colocamos vossas aparições em primeiro lugar na nossa vida, Deus também não vai nos colocar em primeiro lugar no coração dele. E que se nós colocarmos esta aparição vossa aqui, em último lugar, para trás das outras coisas da nossa vida, Deus também nos colocará em último lugar no coração dele. Dai-nos a graça de compreender que do modo que tratarmos as vossas aparições aqui, seremos tratados por Deus mais tarde. E se desprezarmos estas aparições, seremos desprezados pelo Senhor no dia do nosso julgamento. Por isso, querida mãe, fazei com que os nossos corações hoje verdadeiramente se abram para acolher as vossas mensagens como o tesouro mais precioso. E livrai-nos-nos da soberba, de acharmos que as vossas mensagens não trazem nada de novo ou são monótonas e repetitivas. Porque foi por esta refinada soberba que Judas se perdeu, achando aborrecidas também as palavras do Mestre Jesus e mesmo os vossos conselhos. Não permitais que nós sigamos pelo mesmo caminho da queda de Judas. Mas antes, fazei com que nós beijemos vossas mensagens com respeito e reverência e que as recebamos com coração puro, humilde, sincero, fervoroso e verdadeiramente sedento de aprender vossas lições de oração, conversão e santidade. Querida Lutia de Siracusa, abri nossos olhos para compreendermos a grandeza das mensagens da nossa Mãe Maria Santíssima aqui. Somente vós podeis nos arrancar dessa cegueira que nos impede de compreender em que graça estrondosa estamos metidos aqui. Deus nos meteu nessa graça estrondosa, a maior de todos os tempos e a última da história da humanidade. E nós continuamos brincando, continuamos tratando esta graça como uma coisa qualquer, brincando, jogando com a nossa conversão e com a nossa salvação. Querida Lutia, abri nossos corações, abri nossos olhos para compreendermos que presente mais maravilhoso o Senhor nos deu. Que dom mais maravilhoso o Senhor nos deu aqui, trazendo-nos, atraindo-nos para as aparições da nossa Mãe Santíssima e dele, as últimas aparições da face da terra. Fazer com que nossos olhos compreendam a grandeza dessa graça, que nossos olhos e nossos corações enxerguem, vejam, sintam a grandeza desse imenso favor, desse imenso dom, desse imenso tesouro que o Senhor deu a nós. E também, fazer com que nossos olhos enxerguem a bruta, a imensa ingratidão com a qual temos pago esta graça do Senhor. A tão pouca correspondência, a nossa frieza na oração, a nossa indiferença, para com tantos sinais, graças e mensagens que a nossa Mãe nos deu aqui. Fazer lutia com que enxerguemos todas as vezes que machucamos o coração dela, com a nossa teimosia no pecado, com a nossa teimosia na nossa vontade, com a nossa teimosia em querer fazer a nossa vontade suplantar a dela e a de Deus. Fazer lutia com que enxerguemos verdadeiramente quantas vezes machucamos o coração da nossa mãe, não querendo dar o nosso sim para ela, não querendo dar a nossa vida para ela e para Deus. A nossa vida que não é nossa, é de Deus, mas que Deus quer o nosso consentimento para que Ele faça a sua vontade, seu plano em nós. Dá-nos a graça de enxergar lutia, todas as vezes que machucamos o coração de Nossa Senhora, quando rezamos friamente e sem amor, quando desprezamos a presença dela, rezando distraídos, dissipados e pensando unicamente em forçar Deus a fazer a nossa vontade, a concordar com os nossos erros e pecados e assinar embaixo dos nossos desvairios. Ajudai-nos, lutia, a compreender quantas e quantas vezes nós fizemos a nossa vontade mascarada da vontade de Deus, porque estávamos querendo o pecado sob o pretexto de fazer a vontade de Deus. Vinde, lutia, e ajudai-nos a compreender quantas vezes machucamos o coração de Nossa Senhora, olhando e ouvindo friamente as palavras dela, sem amor, tendo uma atitude morta diante das suas mensagens, sem querer ter fé nas palavras dela, sem querer aderir as palavras dela. Ajudai-nos, lutia, a termos para qual a nossa mãe? Uma atitude de fé viva, ou seja, uma atitude de querer ouvir as mensagens dela com fé verdadeira, com desejo verdadeiro de fazer a vontade dela e de nos entregarmos de coração nos braços dela, para que ela nos conduza até o céu, ó lutia, sois nossa protetora, nossa advogada, nossa mestra de santidade, sois nossa vida, nosso amor, ensinai-nos o teu modo perfeito de amar o Senhor e amar a nossa mãe, porque disso tu entendes muito mais do que nós. Vinde, lutia, tomai a nossa mão e guiai-nos, conduzi-nos até o perfeito amor a Deus e a nossa mãe. Querida mãe, sois nosso amor também, sois nossa mestra de santidade, mestra de vida. Ao contemplarmos a vossa vida, nosso coração fica até mesmo sem parar, nosso corpo fica até sem respirar, atônito, diante de tanta santidade, tanta beleza, tanta grandeza que a vossa alma tinha, tanta santidade que a vossa alma tinha aos olhos de Deus e dos homens. Vós que sois tão grande, tão perfeita, tão santa, vós que estáis tão alto no céu, que sois inatingível, tanto pelos anjos quanto pelos homens. Descei até o vale da nossa miséria, descei até o abismo das nossas misérias, fraquezas e pecados. Estendei-nos a vossa mão misericordiosa e levantai-nos, Maria, elevai-nos, mãe querida, elevai-nos do nosso nada, do nosso pó, da nossa miséria e alçai-nos até aqueles píncaros de santidade, onde a senhora está, lá em cima, assentada, gloriosa, em trono de perfeição, beleza e pureza. Vós que nem os homens nem os anjos podem alcançar, tão alta, tão santa sois, descei até nós, visitai nosso coração, enchei-o com vossa humildade, vossa pureza, vossa santidade, vossa perfeição e vosso amor, para que possamos subir ao vosso encontro, onde estáis, gloriosa, mais brilhante do que o sol. Vós que sois a santidade suprema, a perfeita humanidade realizada em Deus. Vós que sois tão alta, tão grande, como os santos dizem, elevada a uma perfeição tão sublime, que quase tendes uma igualdade com Deus, que tendes até uma certa igualdade com o próprio Deus. Vinde, querida mãe, vinde e elevai-nos, elevai-nos convosco até Deus, porque sozinhos nunca poderemos subir até onde a senhora está. Vinde, portanto, tomai-nos nos braços, elevai-nos até vós, até Deus, até a santidade, porque sois nossa vida, nosso amor e toda a nossa esperança de um dia chegarmos na glória eterna, no céu para o qual fomos criados. Amém. Ó Maria, Virgem Santa, Virgem Pura e Virgem Fiel, ensinai-nos a viver como vós, na amizade de Deus, na luz de Deus, como escolhidos que sempre estão mirando o céu. Amém.